Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que aconteceu? Sei lá Espera ai, agora Ele tava fazendo o show, você começou a dançar Atrapalhou Atrapalhou, sim Atrapalhou um pouco Tinha até te colocado lá atrás Desculpa Não pode, olha Show de hipnose cômica, não é de dança Desculpa É uma vela atrapalhada aí Senta lá É normal, né André? Você é francisco? Não Não Porque é normal, às vezes a gente tá fazendo show E às vezes as pessoas começam a dançar Só que atrapalha o show E quando atrapalha, isso atrapalha muito a gente Porque a gente começa a falar A gente fica pensando E aí dança Aí começa a dançar A gente fica com a mão de abertura A gente fica com a mão de abertura A gente fica assim, né? Acho que é, né? É assim É normal, você só veio com a sua esposa aqui? Você e ela só? Não, meu cunhado também Meu cunhado, tá lá no fundo? Tá lá Não, então Não, eu vou Vou te colocar de fastigo, tá? Não dá mais pra... É, duas vezes é demais É A gente precisa continuar o show aqui Não dá mais, desculpa Eu tava tirando do mal Não, não Já aconteceu, às vezes? Não 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 Se empolgou É? É um fastidio Ah, mas não fazer mais, né? Fala assim, amor Amor, hein? Opa Duas vezes já, né? Aqui, né? Ficar de pé Ficar de pé É melhor ficar de pé, né? Você veio com quem mesmo? Com meu marido Com seu marido? Pode ser tão adora dele Ele não vai te feliscar, né? É Pode ir lá, isso Porque aqui tá complicado Que só ficar beliscando Beliscando Tem problema, isso Pode ir lá De novo Isso É, tem que ir, né? Isso tá Aí é tranquilo Que é o marido Melhor pra você sentar lá Aonde? É, vai lá no seu lugar Que tá beliscando as pessoas Quem tá beliscando? É, beliscou três vezes já Não, o que mais beliscou aqui Foi o Jorge O Jorge, meu, tá um absurdo Porra, velho Meu nome é Larraxixa Desculpa aí Muita gente Cadeu porra Não, pode sentar aí Isso Vai lá Cuidado Isso Para de beliscar Vamos continuar então, André Vamos lá Lagartixa Ele tirou pra lagartixa Não, não fui eu Porra, pra quê? Absurdo, né? É o nome comum Comum, né? É E o sobrenome? Tisha Fischer Dias Ah, Tisha Você entendeu agora, né? Bom, vamos continuar O chute E aí? Caraca, eu tinha te colocado de castigo ali, pô Desculpa, eu não consigo Porra, porra, você tá meio cansado Show pra relaxar É culpa de quem? Não sei, toca música e vai Como é o DJ, então? É, DJ paraíba Três vezes já, pô Já me atrapalhou no show Desculpa Tá sentado aí pra relaxar, pô? Isso Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti